Boa noite, povo que eu cheguei Mais outra vez, apresenta meu vaianá Boa noite, povo que eu cheguei Mais outra vez, apresenta meu vaianá Eu vou com o povo que eu cheguei Mais outra vez, apresenta meu vaianá Boa noite, povo que eu cheguei Mais outra vez, apresenta meu vaianá Boa noite, povo que eu cheguei Mais outra vez, apresenta meu vaianá Boa noite, povo que eu cheguei Mais outra vez, apresenta meu vaianá Boa noite, apresenta meu vaianá Baianá, baianá 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 Tchau, tchau Tchau Tchau